Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub, esse que é o maior canal de conteúdo sobre HubSpot aqui no Brasil, aqui a gente tem muito conteúdo sobre marketing, vendas, serviços, HubSpot, essa é uma edição muito especial, mais uma edição do nosso Growth Talks, onde a gente tem sempre a honra e o prazer de receber convidados especiais, executivos, gestores, líderes que estão do outro lado do banco, hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o Alan, o Alan é Head de Vendas, responsável por toda a estrutura comercial da PerfilEv, Alan, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo aqui ao Growth Hub, é um prazer tê-lo aqui, obrigado pela agenda, e eu queria pedir também para você se apresentar, falar quem que é o Alan e também falar um pouco da PerfilEv, enfim, quem que é a empresa, o que que vocês fazem, então, bem-vindo e já passo aqui o bastão para você se apresentar. Obrigado, tesouro, para mim é uma honra poder estar aqui, sabe que eu já te admiro há um bom tempo, acompanho seu canal, desde quando o HubSpot começou efetivamente a buscar mercado no Brasil, Brasil, eu já estava lá, né, então, para mim é muito legal poder hoje estar falando de um projeto de sucesso do qual você pôde me ajudar, né. Bom, meu nome é Alan, tenho 42 anos, são quase 25 anos de carreira aí em vendas, passando na maioria desse tempo em grandes multinacionais do mercado metal mecânico, né, vamos chamar assim, a maioria do tempo no mercado do aço e agora recentemente no mercado do alumínio, né. Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas assim, eu sou um cara bastante curioso, eu estudo bastante vendas, né, então, não só a questão de você estar no dia a dia vendendo e praticando, mas eu em paralelo tenho uma busca particular muito intensa por conhecimento, por estar sempre, vamos dizer assim, na crista da onda, né, aprendendo coisas novas. E aí foi aí que a gente veio aprender os modelos mais recentes aí de vendas, né, novas metodologias, conhecendo novas ferramentas e acabamos se encontrando. A Perfilev é uma indústria de extrusão de alumínio, né, uma empresa de 22 anos, uma empresa muito conservadora, mas ao mesmo tempo, em alguns aspectos, a gente é muito vanguardista, né, é uma empresa sólida, uma das maiores do Brasil no segmento, seguramente uma das cinco ou seis maiores aí, não só em termos de volumes, mas sobretudo na percepção, né, no posicionamento de mercado, tem muita tecnologia envolvida aqui no nosso processo. E eu fui convidado recentemente, né, mais ou menos um ano, para assumir o departamento de vendas e o departamento de marketing e promover aí a, vamos chamar assim, uma grande mudança, né, uma alteração nos processos, trazendo aí para um modelo mais próximo do que nós chamamos de SaaS, né. A venda em SaaS, né, é totalmente nova, a indústria você precisa adaptar um pouco mais, então as regrinhas do Aaron Ross lá, elas precisam de um certo ajuste para funcionar bem na indústria e esse é o meu papel hoje aqui. Muito legal, muito legal. Um belo desafio, né, um belo desafio de transformação, né, ainda na indústria e num segmento específico, né, e a gente sabe que esse segmento de indústria, né, vem passando exatamente por uma transformação, por uma evolução, né, em diferentes aspectos e a tecnologia é algo que a gente tem visto que cada vez mais, né, as indústrias têm feito investimentos, né, trazendo pessoas de fora, investindo em tecnologia, treinamento, capacitação. Então, é muito legal saber que você está liderando aí do lado da Perfilev esse movimento, trabalhando aí junto com os outros gestores para realmente seguir aí nesse caminho de transformação. Muito legal. Cara, eu queria entrar um pouco mais agora no contexto de CRM, né, e eu queria entender um pouco, né, do seu lado, do lado da Perfilev, quais foram os principais desafios, necessidades e motivadores que fizeram vocês a dar esse passo, né, a olhar para uma plataforma de CRM, a entender que, olha, a gente precisa de uma plataforma corporativa, onde eu tenho as áreas integradas, eu tenho dados confiáveis, eu tenho uma equipe trabalhando de uma maneira integrada, então eu queria entender um pouquinho dos desafios que vocês tinham na época que levaram vocês a tomar essa decisão. Muito importante a sua pergunta, assim, a Perfilev fez uma transformação, vamos assim dizer, muito grande em 2019, precedendo um pouco ali a pandemia, com uma consultoria, né, de São Paulo, inclusive com alguns projetos internacionais, e aí fizeram um plano de drive para alguns anos, né, o que precisava ser feito para reposicionar a empresa, porque era um momento ideal, a gente já estava com quase duas décadas e a gente precisava revisitar os nossos processos para ganhar mais competitividade e aí percebeu-se que havia um gap muito grande, né, um atraso mesmo, né, o departamento comercial passava por algumas dificuldades, precisava ser reestruturado. Então, desde lá de trás, já ficou evidente que havia um gap muito grande no processo de vendas. E aí, durante esses anos, logo depois veio a pandemia, isso atrapalhou um pouco o projeto de desenvolvimento, já havia sido tentado um primeiro CRM, que não funcionou, por conta da pandemia mesmo, né, então, assim, não conseguiram dar tração no projeto no meio da pandemia, acho que talvez eram dois problemas grandes, uma mudança muito grande e um problema muito grande para gerenciar, não deu certo. Depois, a gente acabou também mudando um pouco, mudou a equipe de vendas, né, no final da pandemia ali, houve uma alteração praticamente total, assim, ficaram 20%, a nossa equipe aqui é composta de mais ou menos 15 pessoas, ficaram 20% apenas, o resto acabou se desligando, também em função da pandemia, a gente diminuiu muito o volume, depois voltou, teve vendas recordes, acho que a maioria das indústrias foi mais ou menos assim. Então, o que a gente percebeu, né, assim, a Perfilev, a gente tinha uma carência muito grande de dados assertivos para tomada de decisão, né, então, os dados, e aí eu posso colaborar um pouco com um pouco da minha experiência, né, o modelo mais tradicional de vendas, ele é muito empírico, né, ele é muito baseado no empirismo, na sensibilidade e na sensação do vendedor, né, então, os forecasts, eles eram muito baseados no que o cara está sentindo, né, daí passa o dedinho e fala, então, veja bem, eu estou sentindo, e os novos modelos, né, eles não permitem isso, né, hoje os dados são o novo petróleo, como todo mundo fala, e eles são muito importantes, porque ele consegue trazer para a gente não só aquela questão da previsibilidade, mas eu olho muito mais na predição, né, do que que eu posso tomar de decisão estratégica a partir dos dados, né, então foi isso que acabou motivando a Perfilev, né, então a gente tinha uma carência, o processo precisava melhorar, era um processo antigo, precisava ser revitalizado, a gente não tinha, né, os dados integrados com o RP, existe o RP muito robusto, que funciona perfeitamente bem, mas a parte de gestão comercial, obviamente ela não consegue atender, porque o CRM, ele é uma ferramenta mais, né, assim, preparada para isso, então foi isso que drivou a empresa a buscar uma ferramenta, houve um gap grande, né, por conta dos dois anos de pandemia, e um processo que acabou não dando certo, e aí, quando a gente, quando eu assumi aqui, né, a gente já tinha experiência com outros CRMs, mas por conta da estrutura da Perfilev e do modelo que precisava ser implantado aqui, a gente escolheu o HubSpot por ser a ferramenta mais completa, né, na minha opinião pessoal, e também para os processos desejados aí da Perfilev, integração com marketing, a gente tem pouca coisa de inbound, mas o que chega é importante dar conta, enfim, foi o que nos motivou a buscar o CRM e o porquê a gente escolheu o HubSpot. Cara, que bacana, hein, que bacana, que contexto legal, né, de desafios que você colocou, desafio dos dados, né, de todo o processo de gestão, né, da parte do vendedor, né, ou seja, das previsibilidades, dos forcasts, né, tudo muito empírico, né, tudo muito incerto, né, e às vezes você tem um forcast e de repente o vendedor vai lá e no último dia do mês ou do trimestre vai lá e fecha um negócio que não estava no forcast, né, e como é que você lida com essas coisas? É um problema bom, mas... Pois é, esse é um problema ruim. Acontece. Na verdade, esse é o padrão, né, eu diria que o padrão acontece muito. Pois é, cara. E é muito legal esse driver que você comentou, né, ou seja, vamos olhar para um processo mais científico, né, mais estruturado e nos dê dados e mais certezas e menos incertezas, né? Achei essencial, muito legal, cara, muito legal o seu contexto. E deixa eu entender, então, a partir dessas necessidades, vocês, né, optaram pelo HubSpot, e passaram por um processo de implantação, né, que não é simples, né, envolve pessoas, processos, cultura, envolve liderança, né? Então, qual é o aprendizado que você tira desse projeto de implantação de um CRM? Ou seja, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? As resistências, os pontos positivos? Passou, você já está em uso, mas olhando no retrovisor, que aprendizado você tem disso? Cara, são muitos, né? O processo de desenvolvimento, ele sempre é engraçado que cada projeto é igual, é como uma digital, né, como uma pessoa, né? Cada equipe tem uma identidade, né? Então, particularmente eu, Alan, esse não é o meu primeiro projeto, existiram alguns outros. E eu sempre aprendo demais em cada um deles, né? Principalmente por conta da identidade e essa palavrinha mágica, né, que você falou, que é a cultura, né? Como diria o filósofo, não lembro o nome do autor da frase, mas que é a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, se a cultura, ela é assim, ó, se você não está preparado, se você não olhou para isso, por favor, né, aquele slogan, para e volta do início. Então, cara, para agora e olha para a cultura. Porque se você não está preparando a sua equipe, cara, para aceitar um CRM e mudar os hábitos, porque, veja, a gente precisa mudar o hábito de muita gente. Tem uma questão de aderência, além da aderência, tem uma questão de preparo, né? Eu tenho uma equipe de feed sales com representantes comerciais na faixa de 60 anos e tenho vendedores com 23 anos. Então, se você não está preparado para lidar com todas essas nuances, terão dificuldades muito difíceis na adesão e no uso. Não só o cliente, o cara aceitar, né, mas ele usar a ferramenta. Então, o que a gente aprendeu aqui na Perfilave nesse processo? Primeiro de tudo, que assim, quando você tem um projeto bem construído e bem planejado, é impressionante o quão surpreso a gente pode ficar com o resultado e com a velocidade. Quando a gente começou aqui na Perfilave, por conta da minha experiência pregressa, a gente já tinha uma ideia muito clara do que precisava ser construído. E aí eu fui buscar com você, com a RUC, o apoio que eu precisava, né? E eu ainda me lembro que eu falei, pô, tesouro, me ajuda aqui, irmão, porque é muita coisa para fazer, eu não tenho braço, eu vou precisar de gente e aí não tem ninguém melhor do que vocês para fazer isso. Então, a gente tentou discutir quais eram os principais parâmetros e qual seria o timeline ali no Gantt, o que a gente ia fazer em cada etapa. E, cara, assim, foi um sucesso extraordinário, porque em três meses eu já tinha a primeira equipe interna utilizando um pipeline com todas as regras. Então, isso foi um fenômeno. Claro, houve um trabalho muito grande da minha parte de treinamento dessas... Semanalmente a gente sentava, treinava dentro do software, eu ajudava. Houve não só o treinamento do HubSpot, propriamente dito, e das regras de negócio, mas um treinamento de vendas especificamente, trazendo os novos métodos. Então, eu acho que o maior aprendizado que a gente tira, eu particularmente acho que é a PerfilEv, que é assim, quanto mais instrução a gente procurar, quanto mais a gente estiver disposto a se adaptar, mais sucesso a gente vai ter na implantação do projeto. Então, eu considero como o maior aprendizado isso que a gente obteve aí nesse período. tomou um ano já, desde que a gente começou, e muito felizes com o que a gente conseguiu já até aqui. E temos mais coisas ainda pela frente. Que bacana, muito legal esse seu ponto, a forma de como você colocou esse desafio. E a prioridade do Pilar Pessoas dentro de um projeto de mudança. Como você falou, mudança de hábito, cultura, comportamento, e uma equipe tão diversa, como você falou, com perfis de pessoas muito diferentes. Eu sempre falo que a tecnologia está disponível e ela não é o limitador, ela não é barreira. Geralmente, os projetos dão problema ou falham, muitas vezes, pela falta de foco nas pessoas. E aí, ter isso planejado, o seu acompanhamento, o ano a ano, ali, com a equipe, acompanhamento semanal, coach, orientação. Então, isso traz uma segurança, traz um conforto e uma facilidade de adoção do projeto. E você, uma vez que você conquista o time dentro do projeto, cara, deslanche. O negócio vai muito rápido. E aí, deixa eu te interromper. Você vê que eu falo para o canal, vendedor. Eu sou vendedor. Hoje estou como gerente. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, mas sempre que eu não me pergunto nos lugares, nos hotéis. Qual sou o profissão? Eu falo vendedor. Não importa o que eu... Essa é a minha profissão. Eu nasci, vamos dizer assim, com essa aptidão muito grande de escolher essa profissão. Eu amo demais o que eu faço. E aí, do ponto de vista de um vendedor, o que eu quero dizer é o seguinte. O cara que fecha o negócio, o cara que é um vendedor, que ele tem a agressividade de buscar novos negócios, tem duas coisas que ele detesta fazer. O primeiro delas é ficar prospectando o cliente. O cara odeia fazer isso. A gente faz. A gente faz bem. Mas é ruim, porque a gente gosta de fechar negócio. E a segunda é ficar fazendo relatório. Ficar registrando no CRM, né? Cara, o vendedor odeia isso. O vendedor odeia isso. E quando você olha para o HubSpot, e o vendedor, o cara que está aqui, com ansiedade, ele não quer olhar para isso, ele quer vender. E você explica para o cara, olha, você pode automatizar. Você cria uma série de regras de negócio que essa ferramenta, ela trabalha para você. Então, a primeira impressão do cara é sempre a versão, né? Ele cria uma distância. E quando eu me aproximo, e eu falo do ponto de vista, né? Da fala de um vendedor, eu falo, deixa eu te explicar, olha só. Ao invés de você ficar fazendo as suas prospecções no Google, ou mandando esses e-mails aleatórios, vamos criar uma regra aqui, vamos criar uma sequência com alguns templates, vamos criar... Então, quando você começa a jogar isso para dentro, e isso vira uma tarefa, o vendedor, ele entende que a ferramenta está lá para apoiá-lo, e não para escravizá-lo, né? E aí, cara, quanto mais antigo, eu te digo, quanto mais antigo é o vendedor, pior é, porque os sistemas antes, cara, são 25 anos de vendas. Então, os primeiros pedidos eu recebia em fax. Então, as primeiras ferramentas de apoio ao vendedor, elas tinham esse perfil. Então, cara, eu chegava de noite, viajava o dia inteiro, chegava de noite e ficava fazendo relatório. É muito ruim para o vendedor. E hoje, cara, quando eu mando um e-mail, ele está registrado, eu faço uma ligação por dentro do sistema, abro o pop-up ali de lado. Cara, eu... Assim, é uma ferramenta muito poderosa. poderosa de apoio ao vendedor. Quando o cara entende isso, aí você percebe nos gráficos o quanto a ferramenta... Aí a chavinha muda, né? Puta, aí muda, cara. Aí vira outro profissional e o quanto o software ajuda ele no processo de vendas como um todo. Percebe? Sim, super. E acho que essa é a principal barreira, né? A mudança de mindset. A maioria dos sistemas hoje, de tecnologia, eles foram feitos para controlar o vendedor. E por isso criou essa barreira, essa aversão ao software, aos CRMs e essa resistência. No caso do HubSpot, eu tive pessoalmente no lançamento do CRM em 2014 e a mensagem do Brian, ele entrou muito atrasado. Ele tinha outro sistema de CRM. A HubSpot entrou no mercado muito atrasada. E o posicionamento dele foi muito claro. Ou seja, a HubSpot vai ser feita para trabalhar para o vendedor e não o vendedor trabalhar para o software. que é um pouco do adepoimento, né? Eu sinto isso na pele. Do conteúdo que você colocou aí, né? Pois é. Eu sinto isso na pele. E é verdade. Pode falar para ele que ele conseguiu. Não, que legal. Que legal. Cara, muito bom saber aí dessa sua história, desse seu aprendizado. E foi um projeto que CRM, integração com ARP, marketing. Ou seja, você está trazendo ali para o vendedor todas as informações que ele precisa para fechar o negócio. Seja um negócio novo ou seja um negócio de um cliente de uma carteira. Que é o que a gente tem aqui. A nossa venda é uma venda recorrente, né? De indústria, geralmente é assim, né? São vendas recorrentes. São poucas indústrias que você trabalha. A não ser a indústria que está trabalhando no B2C, mas a nossa é 100% B2B. Então, são vendas recorrentes. Então, a gente tem no nosso controle. Então, por exemplo, a gente criou uma regra de negócio com qual que é a recorrência do cliente. Então, dentro da regra, uma recorrência mensal. Então, cara, sempre... Aí depende do ciclo de venda, né? O nosso ciclo começa dia 1, termina mais ou menos dia 27. Então, sempre no início, o software já levanta para o vendedor quais são os clientes que ele tem que abordar primeiramente. Porque a gente sabe que está dentro da regra de negócio, saca? Então, citando ainda a questão da venda recorrente, são inúmeras ferramentas. E um pouco do nosso projeto, que eu acho legal também colocar, a gente fez marketing, que agora eu estou tracionando mais. Principalmente vendas, foi o primeiro que a gente realmente rodou. Marketing, agora eu trouxe uma agência para dentro da companhia que vai operar dentro do Hub por conta do flow que tem lá, que me agrada. E o próximo passo, que ainda já está no meu pipe, mas a gente ainda não adquiriu, é o módulo de serviço. Então, eu quero também trazer para a Perfilev, quem sabe até o final desse ano ou início do ano que vem, trazer o módulo de serviço para nos apoiar em todas as features que esse módulo pode trazer para a gente, que eu vejo como um ponto positivo muito grande. Legal. Aí você tem toda a operação em um lugar só, tudo consolidado, só a única fonte de verdade. dos dados dos clientes. Deixa eu fazer uma pegadinha aqui, essa pergunta não está no roteiro, mas vou aqui fazer uma provocação. O que você faria diferente? Hoje... Se você fosse começar agora... Se eu fosse começar agora... Eu acho que talvez eu estaria mais próximo do meu time de TI. O pessoal... A gente tem um time de TI interno, o nosso ERP, ele tem uma linguagem específica e por conta disso a gente tem um time interno, então tem um coordenador e mais quatro caras que fazem a própria construção, vamos dizer assim. Eles codam mesmo dentro do... Então a gente cria muita tela aqui. E eu acabei, de certa forma, no início do projeto, eles vieram. A primeira coisa que eu fiz foi chamar o coordenador do Humberto, que é um amigo pessoal, um profissional fora da curva, um ser humano, um iluminado. Ele veio para o projeto, então a gente entrou num nível de... Vamos dizer assim, de acordo, mas assim, reciprocidade. Só que depois eu acabei me concentrando mais nas regras de negócio e no CRM e talvez eu tenha me distanciado um pouco mais. E isso, sabe o que resultou? Acabou resultando talvez num... A gente... Eu poderia ter sido... O projeto foi extraordinário, cara. Mas poderia ter sido ainda melhor. Se eu fosse fazer alguma coisa diferente hoje, eu estaria mais próximo do meu time de TI porque eu percebi que eles tinham dúvidas que, cara, com uma conversa de cinco minutos eu tinha resolvido. E aí, às vezes, as dúvidas estavam na cabeça do meu coordenador ou do nosso operador, do nosso programador. De repente, ela ia parar lá no seu time técnico e aí o seu time técnico tinha parte da resposta, mas ele não tinha as regras de negócio e voltava para mim. Então, certamente, se eu fosse fazer algo diferente, eu acho que isso seria a minha primeira atividade hoje. Excelente. Excelente dica. Muito bom. Muito bom mesmo. Quantas pessoas você contratou, internalizou, analista, consultor, desenvolvimento para implementar o HubSpot? Analista... Você contratou o seu mercado? Vou montar um time de CRM. Tem empresas e softwares que você precisa montar um time para implementar. Você vai lá e vai contratar três pessoas só para o CRM. Eu contratei zero. Eu contratei zero pessoas. Eu utilizei o meu time interno de TI e eu contratei a RUC. A RUC foi assim... Cara, eu não teria conseguido fazer o que a gente fez sem você. Não teve como. Eu poderia ter passado... Eu ia levar dois anos para fazer ou teria que buscar outros profissionais e de forma desconexa, o que eu também não gosto. Quando você traz um cara de uma empresa, um cara de... Ah, eu sou especialista em tal coisa. Eu sou especialista em tal coisa. E você tem o processo num time diferente, dá muito conflito. Eu já tive essa experiência. O marketing era um cara e tinha um outro que era de field sales, e tinha um outro que era processo, então tinha muito conflito. Numa das empresas que eu implementei esse RM era assim, tinha muito conflito. Qual que foi a nossa escolha aqui? Eu trouxe a RUC, a gente contratou a empresa, vocês fizeram toda a parte de programação, vamos dizer assim, da ferramenta de um lado. Eu tinha do lado de cá o meu time de TI, que fez IDI, BDNU, que se refere à integração. E para o resto das atividades, cara, foi meu. Não teve mais ninguém. Eu não contratei ninguém. Perfeito. Excelente. Ou seja, com os próprios recursos internos e o nosso apoio, você conseguiu colocar a operação e funcionamento. De pé, exatamente. Muito legal. Cara, bom, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Mais uma vez, eu queria agradecer. Adorei demais as suas dicas, as suas recomendações, os seus aprendizados. Eu tenho certeza certeza que a nossa audiência vai curtir muito e aprender com vocês. Eu recebo muitos depoimentos, comentários, das dicas que os clientes dão e isso é muito valioso. Então, super obrigado. E eu queria deixar aberto agora para você passar uma mensagem final, deixar os seus canais de contato. Alguém que está assistindo aqui o seu depoimento, a sua história, quer conhecer mais sobre a Perfilab, quer entender um pouquinho dos produtos, um pouquinho da empresa, quer falar com ela, você já, poxa, quero falar com ela. Então, queria deixar esse espaço para você passar uma mensagem final e deixar os seus canais de contato, seja LinkedIn, empresa, WhatsApp, quem quiser contratar a Perfilab. Fala com quem? Como? Então, queria deixar aberto aqui esse finalzinho para você dar a sua mensagem. Legal. Cara, eu quem quem agradeço, eu sou muito grato pelo convite, não é de hoje, como eu falei, que eu acompanho os vídeos, eu sempre, eu sou um cara que eu gosto muito de ir direto ao straight ahead, direto ao ponto. Então, eu acompanho lá o que está saindo de novo do HubSpot e depois eu vou no seu canal para conferir o que está rolando. Então, eu sou muito grato a você pela oportunidade. E assim, bom, eu queria, sabe, fazer um breve comentário, dar um convite para os nossos colegas de indústria, eu tenho muito tempo na indústria, eu sou um cara bastante vivido nesse meio, e eu queria convidá-los para poder experimentar, testar um pouco mais, tentar buscar, eu sinto que nós temos muito para aprender. A indústria, o processo de venda na indústria, no Brasil, precisa muito, se desenvolver muito em novas ferramentas de vendas. A gente ainda utiliza, a grande maioria dos lugares que eu frequento, ainda utiliza o velho modelo de field sales, não que seja ruim, não era, ele é bom, funciona. Todavia, eu falo para os meus vendedores assim, olha, quando eu prospectava no começo, eu tinha o guia quatro rodas no meu carro, hoje eu uso o Waze, o guia quatro rodas funciona, funciona, era bom, naquela época era o que nós tínhamos. E hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que podem nos entregar resultados muito melhores, então, queria deixar um convite pessoal, poxa, faz o teste, me chama, falando de contato, LinkedIn Alamancin, pode procurar lá, eu estou lá, eu respondo todo mundo que me chama ali, é muito fácil falar comigo, a Perfilave é o site www.perfilave.com.br, tem lá, você consegue entrar em contato direto do site com o meu time aqui, chama no WhatsApp, ou chama no, se caso tem um modelo de negócio um pouco mais desenvolvido, já quer fazer uma pergunta técnica, tem ali um formulário para você preencher, e cara, acho que é isso, eu sou, de novo, quero agradecer demais, o convite, e estender o convite para a sua audiência, que é a de indústria, rapaziada, vamos lá, vamos tentar que vale a pena, funciona, obrigado, meu irmão. Show, super recomendo, super recomendo, galera, quem tiver interesse, acessa lá o site da Perfilave, contata o Alan lá no LinkedIn, tenho certeza aí que vão ter boas conversas, cara, mais uma vez, obrigado, e até a próxima, cara. Valeu, show de boa, tudo de bom. E aí Legenda por Sônia Ruberti